Olá, rapaziada! Salve, salve! Como é que vocês estão? O Pipimenta aqui, depois de muito tempo aí, ficamos três meses aí com o canal off, eu dei uma parada, né, que eu não tava muito feliz jogando LOL. A ideia aqui vai ser fazer três vídeos por semana, demorou? Onde eu vou tentar trazer algum conteúdo informativo, algum campeão novo, algum teórico sobre LOL, sobre tracking. Eu tô streamando todos os dias na Twitch, então segue nós lá na Twitch, ativa a notificação. Dá aquela moral lá pra nós, demorou? Ah, lembrando também que o nosso editor, o de Fossa, provavelmente ele já deve estar rico aí, né, trimando pro Casimiro, ele aceitou esse desafio aí. Então, uma chuva de fog e champ aí também pro Teus Miranda, nosso editor oficial do canal. Qualquer vídeo que você tá jogando pro Chaco, meu, é... Eu preciso só ver a build nova aí, não sei o que... Mano, rapaziada, essa é a Runa, o Boa é na Lulu, como vocês sempre sabem, soube, souberam. Cara, sinceramente, qualquer lugar é bom pra eu jogar esse jogo, rapaziada. A gente tem stun do Renekton top contra o Jace, que só tem o Flash pra fugir. Eu tenho o stun da Saindra no mid. E bot, eu tenho o follow-up do Hakan contra uma Jinx que não tem escape. Então aqui... Ih, rapaz, tamo no bronze mesmo, hein? Tamo no bronze mesmo aqui, dá pra fazer um negócio legal, hein? Nossa, pegar Chaco no bronze é covardia, hein? Chaco no bronze é covardia, galera. Chaco no bronze é o... Hum... O legal da tela do bronze, de jogar no bronze também, outro ponto positivo é que dá pra gente fazer bastante coisa, né? Quando o game entra na fila, dá pra esquentar uma comida, no banheiro dá uma cagada, tomar um banho, voltar... E aí o jogo ainda não vai ter começado, né? Você ainda vai ter tempo de sentar na cadeira, tomar uma água, respirar... E ainda assim vai faltar 5 minutos pra terminar de carregar. É o que a gente tá vivendo aqui agora, né? Tela infinita do load. Uma hora depois... Vou botar um box aqui, porque vai que os caras invadem aqui no bronze, né? A gente nunca sabe, né, o que tá acontecendo aqui na selva. Basicamente, a primeira dica que eu dou pra vocês traquearem, né, o jungle inimigo e saber onde ele startou é, prestar atenção na lane que deu o list, ó. Por exemplo, o Jace já tá no mid, certo? Tudo bem que mid não dá list, né? Mas já é uma informação que o mapa tá me dando. Aí, beleza. A gente tem um Volibir top, então o Warwick provavelmente startou no red. O que nos dá uma vantagem aqui interessante. Nesse caso aqui, o que eu curto fazer, rapaziada? Eu curto fazer a galinha, mesmo ali como vocês já viram, botar duas boxes, vir pro red e já fazer o double golem. O interessante é que a gente não precisa gastar smite nesse primeiro path, hein? Duas boxes a gente já resolve isso aqui, ó. Outro detalhe importante, rapaziada, é que, tipo assim, isso vai me dar o tempo de chegar na alegria ali, né? Do, ó, aí você já vem, bate aqui, pula aqui. O top já foi solado. Olha o que eu posso fazer, mas eu vou matar esse Warwick, provavelmente. Eu vou matar o Warwick mesmo, foda-se, velho. Infelizmente, o Enecton matou, né? Ele veio da KS. Vou deixar aquele blue ali, porque eu acho que o Warwick ainda volta ali, mano. Detalhe importante, rapaziada, é que pro Loelo, é só ficar gankando mesmo, velho. Os caras morrem toda vez. Pode passar na ward, gankar bot, aí vai no mid, aí volta no bot, que os caras não percebem. Ô, cara, guardou. Olha só, roubou. Não peguei a kill, velho. Assim fica difícil, hein? Ó, acho que dá pra matar o primo aqui, hein, velho. Ih, tem o Ard. Nossa. Olha o Thresh. Meu, ó. Ô, Thresh. Ô, Júlia. Ô, Júlia, não é assim, hein? Cara, eu acho que eu sempre vou matar a Jynx e ignorar o Thresh, velho. Só pra... Tá ligado? O Jynx tá jogando tryhard, velho. Not for fun. Ah, o nick dele é not for fun. Esse cara só joga... Só joga sério, ó. Mata ele, ó. Morre, noob. Mandei o Morre, noob pra ele. O cara mandou um alô, Chaco, alô, né? O cara me ligou. Aí vai acabar o shield dele. E aí, fé. Olha só como é difícil jogar lo. Vai dar um ignite. Aí se eu vim aqui, eu peguei. E vai embora. E ele ficou vivo. Cozar, né? Ele é duríssimo, a shot. Not for fun. Not for fun. É, o cara não se diverte. O cara joga lo pra ganhar. Se o cara que joga lo pra ganhar perder, ele fica bravo. Cheguei. Isso. Beleza. Ótimo. Eu não quero bater em você, Warwick. Eu até te mato, tá ligado? Ó, foda-se então. Olha o Warwick. Olha a gameplay do primo. Ai. Nossa, saúde da Jinx, mano. Me surpreendeu, viu? Não tava esperando não, viu? Essa proatividade, viu? Nesse momento, eu já não tenho noção nenhuma de onde o Warwick tá, porque eu falei que eu ia traquear o cara, mas eu acabei não traqueando e é isso aí, velho. Tá fora de posição aí, micão. Mas ela, quando eu pegar a minha garra, acabou o jogo. É só alegria. Olha. Guardar aqui. Olha aí. Olha aí, colega. Tá bom? Olha só. Corri. Tá bom. É, foi proposital, guys. Foi proposital. Esse Wukong aí, esse... O Bato por ela, ele... Porra. Muito bom, velho. Agora é o momento que a gente trai harda, focando em conteúdo. Bora. Toda vez que eu fui mid ajudar a Saindra, eu, de certa forma, atrapalhei ela, porque ela morreu também. Vou pegar uma killzinha aqui de Kriana. Olha o flash do Thresh pra esconder o corpo. Tá bom. Beleza. Vou dar B, pegar mais letalidade e matar o Jace de novo. Será? Olha só que azar. Quase morri ainda. Tô achando que eu vou perder no bronze, hein? Situação não tá legal, chat. Acho que o negócio vai ser focar em matar a Jinx, velho. Infinito. Muito mais legal, velho. Ó o primo dando over aqui. Toma. Olha só, cara. Tá revoltado que ninguém fez Drake, velho. Aí o meu time foi lá fazer e eu não tenho smite. Não perdeu o Drake. Morri. Olha só essa rinha, meu. Olha, quem tá ganhando? Não sei. A gente. A gente tá ganhando, hein, chat. Tá lá. Toma aqui, seu drag, então. Ih, me matei. Ah, foda-se. Eu já morri no limite, guys. Mais que duas eu não posso morrer. A beijo do Chaka, ela demora pra... Ela fica legal depois que eu fecho Yomu. Aí eu vou matar esse cara aqui. Ele tá muito folgadinho, velho. Muito folgadinho esse Voli. Muito folgadinho, velho. Ah, porra. Tá bom, rapaziada. Conteúdo. Eu deixo o conteúdo morrer, não deixo o conteúdo acabar. Só que o que eu tô fazendo é a encenação. O jogo tá muito tranquilo, guys. Por mais o jogo desenrola, mais tranquilo ele fica, velho. Mano, essa estratégia de ficar trolando com a da jogo tá perigosa, viu, mano? Se algum youtuber vendo esse vídeo aí, ó, cuidado, viu, mano? Que trai hard-up no bronze, viu, mano? Ah, toma. Foi o primeiro. Foda-se. Foi o segundo. Buscar o terceiro ali no bot. E tá aqui, ó. Sabia. Eu morro nem fudendo, primo. Cara, se eu tivesse estribando, o que o shot falaria pra eu fazer? Tio Taquim. Cara, antes de qualquer coisa, eu tenho que matar o Volibir. Não preciso nem usar o item. E tudo sim. Cara, merda, hein? Tá bom. Deu mais. Olha lá, o Juninho fez o trabalho. Juninho fez o trabalho sujo. Chegou o Renekton. Aí chegou o time. Eu matei mais um. Um pouquinho, hein? Buscando o quadra. Será que eu robo? Hum, quase. É bom que o Volibir acha que ele é um trinta-meri, né, velho? Essa é a nossa vantagem aqui nesse jogo. Tinha só que pegando atualizado nesse Voli pra ficar tudo tranquilo. Mata o Trash ali. Tá dando bobeira. Ih, a bala. Hum. Ó, a Dix morreu. Tá bom. Ai. Nossa. É sobre isso, né, guys? Botar o Jace ali só pra... Não dá muita merda. Vou levar o Wave aqui. Tá bom. Ótimo. Olha esse Volibir, velho. Onde é essa aqui, velho? Mano, que porra é essa, velho? Olha que merda. Onde é essa, velho? Volibir é uma máquina. O cara é uma fucking máquina, chat. Um jogo convencional, onde eu não estou trolando, eu geralmente faço mais letalidade. Mas até que não é ruim o Dominique, não. Caraca, mano. O Volibas tá muito grande. Caraca, fizeram o barão, rapaziada. Esse bronze não é bronze, não, velho. Não, não, não. Não, não. Errei a faca. Sei lá o que eu fiz de errado, velho. Só defende, só defende se der. Não vai dar. Perdi. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e compartilha essa derrota. Eu perdi no bronze. GWP. Filtando bronze. É o nome do quadro. Meu Deus, cara. Perdi no bronze. Tenho certeza que eu vou liberar o script, velho, com essa gameplay deles. Não, não dá. Não, não dá.